Oi gente, tudo bem? Eu estou trazendo vocês hoje para dar uma olhada rápida aqui na primeira semana de moda sustentável do Brasil que acontece em São Paulo, no Nibis Cultural. Vamos lá? Esse é o Nibis Cultural, um espaço que fica em São Paulo, na rua Oscar Freire, 2500. Vou entrar com vocês agora. Vamos juntos? Nibis Cultural 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 Nibis Cultural